Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Silva. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou mostrar aqui, fazer uma muda de um pé de imbu. O imbu é essa frutinha aqui. Essa fruta aqui é mais conhecida lá para o Nordeste. Aqui na minha região é o primeiro pé que eu estou vendo aqui. Esse pé de fruta é a semente velha do Ceará. Minha mãe que trouxe para cá. Eu escolhi esse galho aqui, um galho muito bom, comprido. Esse tipo de muda aqui se chama a porquia. Eu vou colocar aqui. Então vou colocar aqui um mistura, do bem. Testo de melpa e de fruta? Ok... Até? Eu vou colocar que toda aquela língua é melhor infantil. altheально,ître... Invite io... Vamos lá. Agora eu vou vir aqui com o plástico, vou amarrar aqui. Vamos lá. Agora que eu venho com a terra, cobrou aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.